A Segurança Social ordenou o encerramento do Lar Delicado Raminho na Lourinha. Foram confirmados vários casos de maus-tratos para com os utentes denunciados na passada segunda-feira. As feridas no corpo dos utentes do Lar Delicado Raminho não deixaram espaço para dúvidas. Depois da fiscalização urgente requerida pela Ministra Ana Mendes Godinho, a Segurança Social decretou hoje o encerramento do espaço. Em colaboração com os familiares dos idosos, foram agora iniciados os processos de transferência dos cerca de 60 utentes do Lar. Recorde-se que na passada segunda-feira, o Lar Delicado Raminho foi alvo de denúncia após terem sido descritos comportamentos que revelaram más práticas de funcionamento. Ao que se capurou, as funcionárias utilizavam as mesmas luvas até que se estragassem. Significa isso que o mesmo material servia para tratar mais do que um utente, independentemente de passar por mudas de fraldas, banhos ou até pela cozinha. Também as condições alimentares se revelaram chocantes, uma vez que a base das refeições era farinha de trigo misturada com restos triturados de refeições anteriores. Após o caso se ter tornado público, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social revelou que tinha existido uma fiscalização em 2022 à residência geriátrica, mas que a situação em nada se comparava à atual denúncia que conduziu ao encerramento do Lar de Idosos.